E eu vou chamar ele pra cantar Um dos maiores artistas desse país Um cara que eu sou fã, que eu admiro demais Meu irmão aqui no Legendários Cantando ao vivo pra você Lucas Lucco Seja bem-vindo, meu irmão A gente fala, fala, fala E não diz nada na verdade Fala mais do que devia falar A raiva sobe, a gente perde a cabeça E quebra as coisas que ainda nem terminam de pagar É uma briga atrás da outra Uma batação de boca Um minuto de silêncio pra não piorar Só não deixe eu tomar birra Você me ofende e me implica Briga, xinga, só não deixe eu tomar birra Aí que a coisa complica Só não deixe eu tomar birra Você me ofende e me implica Briga, xinga, só não deixe eu tomar birra Se não te apago da minha vida Legenda nos faz barulho Aê! A gente fala, fala, fala E na verdade fala mais do que devia falar A raiva sobe, a gente perde a cabeça E quebra as coisas que ainda nem terminam de pagar É uma briga atrás da outra É uma briga atrás da outra Uma batação de boca Um minuto de silêncio pra não piorar Só não deixe eu tomar birra Você me ofende e me implica Briga, xinga, só não deixe eu tomar birra Aí que a coisa complica Só não deixe eu tomar birra Você me ofende e me implica Briga, xinga, só não deixe eu tomar birra Se não te apago da minha vida Só não deixe eu tomar pia Você me ofende, me implica, briga, xinga Só não deixe eu tomar pia Se não te apago da minha vida Só não deixe eu tomar pia Tá louco, Lucas, louco ao vivo no Legendaius E perdemos uma pessoa da plateia, hein Alguém ressuscita aquela menina Meuzinho, dá ai pra ela respirar Agora vem cá, vamos falar dessa música O clipe é muito legal Você fez um processo que levou uma fã pra ver Você compor a música Exatamente, exatamente Eu tive a ideia de... Porque assim, o fã nunca tem a noção De como é produzida uma música, um clipe Enfim, eu quis colocar o fã mais perto de mim Uma coisa que eu gosto muito de fazer Eu levei ela pro estúdio, peguei ela de surpresa Andei no meu carro pela cidade, lá em Goiânia Foi maravilhoso Não, eu gosto muito Eu acho muito legal que você tenha essas ideias Você gosta de dirigir Você se interessa por roteiro e tudo, né? Com certeza, com certeza É uma coisa que... É um trabalho paralelo que eu faço, né? Eu tenho a produtora com o Fred Siqueira A gente pensa tudo em conjunto Tem aquele brainstorm A gente escreve o roteiro junto Eu faço a direção também E aí, o Fluxo